Gustavo Lima Me vejo tudo querendo ser eu mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo tudo querendo ser eu Eu te falei, que eu sou um cara descolado Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, mantenho todas do meu lado Quem me conhece diz que eu sou um homem safado Mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo tudo querendo ser eu Mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo tudo querendo ser eu Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o playback tira onda Só tem eu, os doites tudo me veja Tudo querendo ser eu Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o playback tira onda Só tem eu, os doites tudo me veja Tudo querendo ser eu E eu te falei Que eu sou um cara descolado Eu sou o rei Eu tô na pista, tô ligado Namorador Mantenho todas do meu lado Quem me conhece Diz que eu sou um homem safado Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o playback tira onda Só tem eu, os doites tudo me veja Tudo querendo ser eu Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o playback tira onda Só tem eu, os doites tudo me veja Tudo querendo ser eu Mas estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o playback tira onda Só tem eu, os doites tudo me veja Tudo querendo ser eu Pararadã, pararadã 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 Pararadã